E que E que se exploda o secador, o tricolor não tem perdão É o décimo grenal e tá perdendo a graça Fala que o Grêmio anda mal, jogando o Brasileirão Mas não ganha do Grêmio, nem jogando em casa Só comemora a tabela, passa o tempo todo na ilusão Rema o ano inteiro pra morrer na praia Pobre, colorado, iludido, vive na decepção O meu rival tá off e não ganha mais nada Meu rival tá off e não ganha mais nada É grenal pra lá, grenal pra cá Não adianta vir chorar Nem pedir pra nós parar que vai ter zoação E já é melhor se acostumar Que tem mais dois pra jogar Eu garanto mais seis pontos no Brasileirão É grenal pra lá, grenal pra cá Não adianta vir chorar Nem pedir pra nós parar que vai ter zoação E já é melhor se acostumar Que tem mais dois pra jogar Eu garanto mais seis pontos no Brasileirão É grenal pra lá, grenal pra cá Não adianta vir chorar Nem pedir pra nós parar que vai ter zoação E já é melhor se acostumar Que tem mais dois pra jogar Eu garanto mais seis pontos no Brasileirão E que se exploda o secador O tricolor não tem perdão É o décimo grenal E tá perdendo a graça Fala que o Grêmio anda mal Jogando Brasileirão Mas não ganha do Grêmio Nem jogando em casa Só comemora a tabela Passa o tempo todo na ilusão Rema o ano inteiro pra morrer na praia Pobre, colorado, iludido Vive na decepção Meu rival tá off e não ganha mais nada Meu rival tá off e não ganha mais nada É grenal pra lá, grenal pra cá Não adianta vir chorar Nem pedir pra nós parar que vai ter zoação E já é melhor se acostumar Que tem mais dois pra jogar Eu garanto mais seis pontos no Brasileirão É grenal pra lá, grenal pra cá Não adianta vir chorar Nem pedir pra nós parar que vai ter zoação E já é melhor se acostumar Que tem mais dois pra jogar Eu garanto mais seis pontos no Brasileirão É grenal pra lá, grenal pra cá Não adianta vir chorar Nem pedir pra nós parar que vai ter zoação E já é melhor se acostumar Que tem mais dois pra jogar Eu garanto mais seis pontos no Brasileirão